Meu nome é Eduardo Alexander, eu sou brasileiro. Eu fundei uma escola, se chama Grande Tríade, é um centro de cultivo de saúde. Eu tive uma trajetória longa com a pesquisa do que pode nos tornar doentes ou saudáveis. Essa trajetória começou com uma carreira de terapeuta na medicina chinesa, muito cedo, eu tinha 20 e poucos anos. Terminou com uma tese de doutorado no Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então eu pesquisei como era o sistema de promoção de saúde das medicinas antigas, especialmente da medicina chinesa. Então eu passei a trabalhar com um conceito que é o conceito de sustentabilidade em saúde. Como é que a gente pode criar uma vida, como é que a gente pode ter uma arquitetura e um estilo de vida que nos permita promover saúde sem pensar no aspecto do adoecimento. A maior parte de como a gente pensa saúde hoje ainda é centrada em doença, não em saúde. É a ideia do que fazer para evitar o adoecimento tal. O pensamento e a forma de olhar o mundo e de olhar a vida, ela é centrada na doença. Isso é uma característica da nossa medicina especificamente, da medicina ocidental contemporânea. Nas medicinas clássicas, especialmente na medicina chinesa, você tinha a ideia do yang shang, que significa nutrir a vitalidade. Nutrir a vitalidade é um processo em que a vida é indefinidamente cultivada. Você tem muito espaço para acumular a vitalidade e para ter uma vida longeva, realizada e satisfatória. Esse é o objetivo de um cultivo de saúde. Então haviam cinco pilares antigamente, que eram os pilares da saúde. A dietética, como você alimentava, a terapia de medicamentos, ela tem alguma interseção com a dietética, pois ela usa ervas, elementos da natureza, não são só fitoterápicos, são também do reino mineral e também do reino animal, que se cruzam na função da dietética, mas eles têm espaços separados também. Então terapia de medicamentos, dietética, a mais famosa de todas no ocidente, que seria a acupuntura e as terapias manuais. Então a acupuntura mochabustão, que é aquela queima de ervas, as terapias manuais, que são os sistemas de massagem. E por último, o menos explorado no ocidente é o chamado ticum médico, ou ticum medicinal. São as práticas de corpo e meditação, que elas servem para três níveis de trabalho. O nível de cura de adoecimento, o nível de manutenção da saúde e o nível de promoção indefinida da saúde. Então esses três níveis de trabalho de saúde, que é o da cura de adoecimento, o da harmonização da saúde e o da promoção da vitalidade, eles convivem dentro de uma prática terapêutica. Especificamente nessa prática terapêutica do ticum médico, eu investiguei e trabalhei de uma forma muito específica, isso foi uma pesquisa pós-doutorado, que é a relação entre sexualidade e saúde. A sexualidade vista de uma forma muito mais ampla e muito mais profunda. Mais especificamente, então, na medicina chinesa havia um conceito, que era um conceito que no chinês se chama Jin, e que se traduz para o ocidente como energia sexual. Energia sexual é muito mais do que a sexualidade em si. É a capacidade que os corpos têm de se reproduzirem em si mesmos, de se manterem vivos. Fala da força que é capaz de criar vida. Então, pensando que a cada minuto o seu próprio corpo se reproduz, ele reproduz células, ele morre e renasce. Essa capacidade de renascimento é o que a medicina clássica chamava de Jin. E ela tem uma ligação muito estreita com a forma com que se vive a sexualidade. Então, por isso, os antigos pensavam que a sexualidade era um fator determinante da saúde. Esse tipo de pensamento só veio a ser observado no ocidente a partir dos movimentos psicanalíticos da década de 30, 1930, 1920, quando começou a se pensar relações entre sexualidade e saúde. Os textos que falam sobre isso na medicina clássica chinesa, eles datam de 100 antes de Cristo, 200 antes de Cristo. E eles tinham vários objetivos. Um deles era simplesmente usar essa conta, porque eles pensavam como uma conta de força criativa, como você desgasta essa força criativa, como você acumula essa força criativa. E ela é a base fundamental de toda a saúde, que é a capacidade que o corpo tem de se criar e de se regenerar. Antigamente, você poderia ir num médico e ele ia abrir um desses cinco pilares, que seria alimentação, terapia de medicamentos, acupuntura, meditação e trabalho de corpo, e as massagens. E dentro desses cinco pilares, sim, aí há a composição completa do que você precisa para promover saúde indefinidamente. Então, o que eu percebo são as pessoas fazendo uma certa migração do sistema hegemônico de saúde, dessa ideia de uma medicina que é quase toda centrada no adolescimento, para um sistema mais integrativo, mais holístico, mas sem ter a percepção do todo. A palavra holística, ela significa um olhar sobre a totalidade, e a totalidade que falta na maior parte das pessoas que mudam o seu espaço é a percepção da totalidade de como eram os sistemas de saúde antigos. Porque eles eram muito mais complexos e muito mais completos do que o que a gente acessa hoje. Então, a base e o fundamento da nossa escola é trazer essa completude de volta, é recriar, dentro do mundo contemporâneo, para a nossa sociedade contemporânea, o essencial dos aspectos de uma medicina de promoção de saúde. E que ela garanta, sim, a promoção da vitalidade indefinida, e que você possa viver isso sem o fantasma do adoecimento. E que você possa viver isso sem o que a gente acessa hoje.